Música Madecal, o nome da madeira, quadra quadro, arte em molduras, My Gloss, Shopping Campo Grande, Panam, a marca do frio, Chácara Bela Vista, um espaço reservado para você. Oferecem Cenário Feminino, com Sônia Caldarte. O carnaval está chegando e hoje nós vamos falar sobre o carnaval deste ano que homenageia a colônia paraguaia de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, eu estou aqui com o presidente da colônia paraguaia, Albino. Eu vou te chamar de Albino porque você ainda é jovem, né Albino? Obrigado. E eu tenho um prazer enorme em receber você aqui hoje. O prazer é nosso porque a colônia paraguaia sentiu-se lisonjeada e orgulhosa de ser lembrado nessa justa homenagem que estão fazendo para a nossa colônia paraguaia, a Escola Catedral do Samba, ela vem numa hora oportuna, eu acho que em 2017, Sônia, é um ano jubiloso para nós. Primeiro porque esse ano, né, o Páro do Campana, que representa a Arca Paraguai, é completo 100 anos no Paraguai. Que lindo! E a nossa colônia vai completar, né, mais de 45 anos agora, né, e nós fomos lembrados numa hora oportuna e nós ficamos muito felizes porque eu assumi agora a colônia paraguaia. Parabéns! É o quarto mandato. Olha! E nós estamos lá numa reforma da sede e mais reforma ainda no interior porque na festa do Momo nós fomos lembrados, isso é um orgulho para nós, né, um orgulho porque o povo guaraní, né, nós lembramos da sopa, da chipa, né, da polca, da guarana e chamamé e agora nós estamos no enredo, né, graças a esse grande compositor. Então eu me sinto orgulhoso, né, de representar essa colônia maravilhosa e grandiosa de Mato Grosso do Sul. E falando em grandioso, nós também temos uma pessoa aqui que é o diretor de comunicação, que é o Agnaldo, da Polônia Paraguai, que você é muito importante, né, o diretor de comunicação, ele faz todo esse conjunto funcionar, não é verdade? E aí, Agnaldo, como você se sente? Pois é, senhora, é um prazer muito grande estar aqui. Primeiramente, quero agradecer a Deus, porque sem ele, evidentemente, não estaríamos aqui. E a cultura paraguaia cultua a Virre de Cacupé, que é a padroeira do Paraguai. E nós temos uma gruta na Associação Polônia Paraguai que é visitada cotidianamente por dezenas, centenas de paraguaios e descendentes. Então, e hoje, eu quero cumprimentar os catedráticos do samba, especialmente os compositores do samba herredo desse ano, que homenageiam a Colônia Paraguai. O Rubênio, meu grande amigo de muitos e muitos anos. O Elvis, que além de grande compositor, é um grande intérprete do samba brasileiro. E, evidentemente, a Colônia Paraguai, que vem aí de um trabalho de mais de 45 anos, junto à comunidade e, principalmente, na área cultural, recebe esse prêmio, recebe essa homenagem na administração do meu amigo Alvino Romero, que é um grande empreendedor que vai transformar a Colônia Paraguai nesse ano de 2017, com certeza. E nós ficamos absolutamente felizes, principalmente por serem convidados para participar do seu programa. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos vida longa. Amém. Agora, eu fico assim, tão empolgada e lisonjeada, porque recebendo pessoas tão importantes, como o Rubênio, que faz parte da Academia Sumatogrossense de Letras. E é compositor, que também... Escritor. Escritor. Rubênio, você deve ter tanta coisa para falar, porque eu acredito que... Depois do Carnaval, quando tudo acalmar, nós vamos lá para a Colônia Paraguai, fazer uma matéria e mostrar... Comer chipa, sopa e tomar coxinha. E rezar lá para a gruta, né? A Brasileira Paraguai. Rubênio, me conta. Sônia, primeiramente, agradecer o convite seu. É muito honroso estar contigo, que é uma grife da nossa televisão regional, né? Estamos muito felizes de estar aqui, principalmente ao lado desses queridos irmãos. Ao dia do nosso colega advogado, a pessoa que dá respeito de muito tempo, querido irmão. E quando me chegou o tema, desse ano, 2017, da nossa querida Escola Catedrática do Sampa, né? Que era a Colônia Paraguai, eu me senti muito à vontade nisso. Fiquei muito feliz, porque é um tema que a gente já trabalha, né? Nas nossas obras, eu tenho alguns livros que já retratam essa influência dos nossos hermanos, né? Essa interação, os pontos fundamentais dos dois povos. A gente procura sempre realçar isso. E é essa mensagem que o nosso Samba Henrique 2017 traz, né? Nós falamos da Virgem Cita de Cacupé, como o nosso colega Aguinaldo falou. Ela está lá no samba, né? Que ela representa muito da fé dos dois povos, o povo fronteiriço nosso aqui também, e do Mato Grosso do Sul, né? Muito. Nós falamos do Inanduti, que é a renda típica, maravilhosa lá do Paraguai. Falamos da Xipa, nós falamos do Téu. O que é a Péu, né? Falamos desses pontos fundamentais, né? Dessas influências tão fortes lá e cá. E a gente fala, acima de tudo, da paz. Nós dizemos no nosso Samba Henrique que nós somos asas da paloma blanca. Ou seja, a gente fala da paz, da irmandade dos dois povos. Hoje, no nosso Samba, no Carnaval, e sempre aqui no Estado, não tem o povo paraguai e o povo brasileiro. Existe o nosso povo que a gente vive de mãos dadas, unidas, em nome da paz mundial. Esse e essa é a nossa principal mensagem de um povo irmão, Brasil-Paraguai, que já tem uma história em vários livros, né? A gente que trabalha tanto esse tema pela nossa Academia do Mato Grosso Centro de Letras, o nosso pessoal do Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul também, tem esse tema muito forte e trabalha o ano todo. Então, foi com muita felicidade que a gente fez mais esse Samba Henrique para a nossa querida Escola Catedrática de Construção. Eu acredito que quem está nos vendo já está louco para ouvir a música, né? Isso. Que é o tema Henrique. Aproveitando, eu quero passar para você o nosso Samba Henrique, o nosso CD do Samba Henrique, que foi gravado no Parísio do Carnaval, que aqui tem o Samba Henrique oficial da escola. Atrás do CD tem a letra do nosso Samba, né? E eu passo para você, quem quiser adquirir o CD, está lá na escola. Muito obrigada. A escola de Samba tem o CD, Sônia, e as pessoas podem adquirir num preço muito acessível, né? E eu quero autografado. Sim. Ah, no Facebook também nós temos o vídeo, né? No YouTube nós temos o Samba Enredo que circula, está sendo muito visualizado também, as pessoas podem adquirir. Olha, inclusive já estão pondo aqui na telinha, tá? O endereço. Para o pessoal acessar. Isso mesmo. Você também, escritor, eu vou ter, gente, eu vou convidar um por um para a gente saber mais sobre vocês. Depois, como eu já disse, depois do Carnaval, que são pessoas que merecem toda a nossa atenção, a gente tem que conhecer melhor tudo o que vocês fazem. Obrigado, Sônia. Não, como nós somos irmãos, né? Obrigado. Então a gente tem que conhecer melhor. E aproveito e deixo ver os dois livros mais recentes, né? Editados, deixo para você também. Oh, bonito. É bom mostrar o livro, olha. O livro do Ruben. Isso. Isso mesmo. Bacana, viu, Ruben? Vamos uma hora conversar sobre literatura. Vamos. A gente tem que mostrar o que a gente tem de bom, né? Obrigado, Sônia. Aliás, literatura que está sendo massacrada pelos governos, nós temos que brigar muito por isso, né? Se quiser uma pessoa que brigue junto, conte comigo. Com certeza. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto